Bom, hoje a gente está terminando uma série de estudos, de 15 estudos, estudamos sobre problemas da igreja, soluções de Deus e nas sete cartas que Jesus manda para as igrejas no Apocalipse, Ele fala de problemas que as igrejas estavam vivendo e Ele traz soluções para esses problemas e essas cartas são para nós, porque são problemas que a gente também vive hoje e quando a gente aprende a identificá-los e a gente aprende com Jesus a como solucioná-los e a gente aprende até como preveni-los, a gente caminha como uma igreja saudável, problema não tem problema, com Deus problema tem solução, tem gente que quando passa por problemas chutam balde, estou com problema mesmo, fico frustrado com Deus, como se por caminhar com Deus a gente não tivesse problema e a gente vê aqui Policarpo, não o amigo do Candinho mas o Policarpo, pastor de uma das igrejas, ele é queimado vivo dentro de um touro de bronze um pastor fiel, abençoado e é queimado vivo e quantos cristãos queimados, mortos, decapitados crucificados, queimados é só ir lá em Hebreus capítulo 11 e você vai ver a galeria da fé e você vai falar homens dos quais o mundo não era digno, pessoas do bem e morreram, quem disse que ser fiel a Jesus nos isenta de problema? não meu irmão, a gente está aqui numa guerra, a gente não está num piquenique guerra tem conquistas e comemorações, mas guerra tem perda, guerra tem ferimento mas toda guerra tem um propósito, uma conquista aqui a gente faz parte do exército de Deus, não tem aquele louvor que a gente canta? o exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus, marchando vai é você, esse exército sou eu, quem marcha sobre a terra é o exército de Deus, é uma guerra espiritual e nessa guerra nós lutamos contra o inimigo e as pessoas que ele usa, nós lutamos contra as armadilhas e implantamos o reino de Deus, muita gente quando passa por problema, fica tão frustrada porque está passando por problema, que perde a fé, se volta contra Deus e chuta o balde imagina, no meio de uma tempestade você fala, está sacudindo muito, estou enjoado, vou pular no mar por pior que esteja dentro do barco, está dentro do barco, a tempestade vai passar, você está salvo se pular do barco, não tem jeito, com Jesus a gente está firme, a gente vai ter vitória apesar das lutas, se largar Jesus, você está se largando na mão daquele que quer te destruir Jesus fala, quem não é por nós, é contra nós, quem comigo não a junta, espalha, então você deixar Jesus, você abandonar a tua fé, é você deixar que a tua vida seja dominada, esteja à mercê da ação do inimigo, porque não tem meio termo, não tem como largar Deus e não querer o diabo não tem como, ou você está com ele ou está contra ele, e se está contra ele o inimigo está a teu favor ou melhor, está livre para estar contra você, a igreja passa por problemas, a igreja que caminha sobre a terra caminha com lutas, e se você está com Jesus, vai ter luta irmão, no mundo tereis aflições, Jesus falou mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, então no meio das lutas, e algumas lutas vem sobre todo mundo, olha a pandemia é o mundo todo, e começou dessa vez com os mais ricos, com o pessoal que viaja para outros países começou morrendo com quem tem mais dinheiro, chegou no pobre, está todo mundo no mesmo barco porque problemas acontecem com vivos, então o objetivo dessa série de estudos que nós fizemos foi estudar cada carta, numa semana víamos o contexto histórico da cidade, víamos o que estava acontecendo ali e porque Jesus usou aquelas figuras naquela carta, e que lições podemos tirar para a nossa vida na outra semana a gente trazia mais um pouco dessas lições e as soluções de Deus e fizemos isso em cada carta, foram sete semanas, 14 semanas, duas para cada carta, e hoje a gente conclui esse estudo, então quero dizer para você uma coisa muito importante, está vivo, vai ter problema é fiel, vai ter problema também, não está fiel ao Senhor, vai ter mais problema porque o inimigo vai ter mais liberdade para te atacar, mas está com o Senhor, é com ataque, luta e vitória porque em todas as cartas o Senhor promete no final vitória, aquele que permanece, aquele que fica firme aquele que conserta, aquele que é fiel, o Senhor fala, eu vou dar isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro ele tem promessas, essas promessas são consequência dessa caminhada no meio de lutas mas sem deixar a fidelidade, sem abandonar a palavra, consertando a vida e muitos no meio do caminho pegam desvio sem perceber e quando vão ver, estão agindo errado, soluções de Deus estão para consertar a vida então nessa conclusão, a gente vai estar pensando numa coisa para o que você está fazendo para com isso que você está fazendo e você sabe que isso não agrada a Deus, não faz parte da tua vida para, enquanto dá tempo essa é a mensagem das cartas o Senhor fala para a igreja, olha, eu estou vendo o que vocês estão fazendo de bom mas eu estou vendo o que está errado para para onde está porque senão vai ter essa consequência ruim para e detalhe, se você parar e consertar tem promessas para a tua vida irmãos, é tão simples tão simples quando eu olho essa realidade isso me conforta porque eu sou uma porcaria eu sou ruinzinho demais Deus sabe o quanto eu sou ruinzinho Deus sabe o tamanho da minha luta contra mim mesmo a música da da Sara Beatriz é uma música que eu gostei tanto desses últimos tempos agora que ela fala na vida real o maior vilão sou eu ganhar o mundo e perder a mim estar no caminho e não chegar ao fim na minha luta do meu eu contra mim mesmo os meus gigantes são os meus próprios desejos e o que sai contamina mais do que entrou só Deus sabe o perigo de um homem sem amor olhar para a cruz é como olhar para um espelho que reflete a glória revela os meus defeitos na vida real o maior vilão sou eu irmão, minha maior luta não é contra o diabo a minha maior luta é contra o meu diabo pessoal o diabo que eu sou para mim mesmo o diabo que você é para você mesmo é a tua maior luta essa semana nós tivemos algumas reportagens assim sérias eu separei aqui para compartilhar esqueci de que a gente pode compartilhar no computador puxa vida mas eu acho que vai dar tempo de eu compartilhar aqui enquanto enquanto a gente conversa da mensagem eu vou mandar ali para o Túlio aí o Túlio vai botar ali no negócio ali acho que vai dar certo e nessa isso que eu separei é uma reportagem que fala dessa semana os três líderes das três maiores religiões do Brasil com problemas sérios problemas judiciais sérios João de Deus do Espiritismo foi comprovado que ele tinha uma milícia lavagem de dinheiro mandava matar pessoas um problema criminal sério um padre lá de Goiás que lavou milhões e milhões chegando a beira de bilhões de reais investia em fazendas mansões o cara tinha um patrimônio gigante e como fachada uma obra de igreja católica um padre e a flor de lis uma pastora evangélica que agora se descobriu quebrando sigilo telefônico e etc as trocas de mensagens cinco vezes segundo as investigações eles tentaram matar o pastor ela com a ajuda dos filhos adotivos e acabou matando o pastor está incriminada preso os filhos adotivos maiores de idade presos todo mundo preso evangélico espírita católico e de lambuja o pastor Everaldo foi preso essa semana por desvio de dinheiro na questão de saúde foi candidato à presidência problemas sérios as vezes a gente fica pensando no diabo e pensando em brigar contra o diabo e é uma luta que a gente tem que lutar a Bíblia diz que a nossa luta é contra principados potestades dominadores desse mundo tenebroso hostes espirituais do mal nas regiões celestes está lá em Efésios 6 capítulo 13 versículo 13 há uma luta contra o mal há só que a luta contra o mal lá em 2 Coríntios diz na linguagem da Bíblia viva é bem verdade é bem verdade que sou um ser humano comum e fraco porém não uso métodos e táticas as humanas para vencer as minhas guerras uso sim as poderosas armas de Deus para destruir as fortalezas do diabo levando catigo levando cativo todo argumento e todo conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Deus na luta espiritual a gente luta com armas espirituais é verdade a gente luta contra demônios com postura espiritual e a Bíblia diz sujeitai-vos a Deus resisti ao diabo e ele fugirá de vós é promessa se você está na palavra se você sujeita a Deus e você resiste ao diabo ele não aguenta a pressão ele foge essa é a luta espiritual mas irmãos existe uma luta séria travada dentro de nós que Paulo fala a lei do pecado e da morte está nos meus membros está em mim um impulso um desejo uma tendência uma característica ao pecado ao erro e cada um tem o seu a sua maneira seu ponto fraco ele fala mas a lei do Espírito e da vida me libertou da lei do pecado e da morte aí ele fala o Espírito Santo entrou e colocou uma nova lei e agora eu tenho o Espírito Santo em mim eu tenho o poder de Deus junto comigo a minha mente foi renovada e eu consigo brigar agora com vantagem contra essa tendência é minha contra essa lei que está agarrada em mim a nova lei que está em mim me dá condições de vencer mas há uma briga ou seja a tua maior luta a tua maior dificuldade isso vai aparecer para você a imagem é a maior luta que você vive hoje e a gente está vendo na mídia essa semana é uma luta contra si mesmo os gigantes quando alguém é tentado a Bíblia diz não diga que sou tentado pelo diabo porque cada um é atraído engodado pela sua própria concupiscência ou seja a tua tentação é pela tua tendência natural tem gente que tem a tendência natural para dinheiro não pode estar lidando com dinheiro que vai fazer coisa errada pelo dinheiro outros tem a tentação dele está no poder deu um pouco de poder já era o pensador Neymar certa vez todo mundo que faz declaração já é pensador então o pensador Neymar numa entrevista perguntaram Neymar você acha que o dinheiro muda a pessoa e o Neymar falou eu acho que não muda eu acho que o dinheiro só facilita para que o que a pessoa é de verdade se revele o que está dentro sai quanta gente com dinheiro se perde outros com poder deu poder a pessoa se perde em qualquer âmbito seja no âmbito profissional seja na igreja quanto irmão irmão igual o outro porque recebeu uma função trata outro mal cobra briga pisa grita um irmão outro irmão voluntário para fazer as coisas de Deus mas deu um cargo ele sobe em cima daquela carga e bota a carga nos outros porque o poder faz revelar a sua concupiscência a sua tendência o seu apetite é por poder outros pela questão da sexualidade sexo oposto mexeu os hormônios cheio de demônios faz a pessoa cair e viver em queda outros tem um problema com temperamento fala não que sou assim mesmo eu sou desse jeito então se converte em linguiça se tu é desse jeito que está diferente do jeito de Jesus que o Espírito Santo bote rédea para que você consiga fazer a coisa certa irmãos às vezes para mim é complicado vencer o meu eu do que diz respeito a temperamento às vezes acende um vulcão dentro de mim eu tenho duas opções explodir e ferir ou e andar pedalar correr pegar aquela energia e transformar em suor acalmar mas é fácil não mas é impossível não Deus só deixa a gente ser provado da maneira que a gente suporta a tua maior briga não é contra o diabo do inferno é contra o diabo que está dentro de você é quando você é o diabo de si quando você é o diabo da tua vida palavra diabo luz adversário quando você é o próprio adversário quando a tua tendência humana a tua carne está aflorada aguçada e brigando contra a lei do espírito da vida que está na tua mente que está na tua vida as igrejas do apocalipse tem lutas e problemas por conta da luta pessoal de cada um e é isso que eu quero trazer para você meu irmão hoje nessa conclusão do estudo não são questões institucionais de igrejas organizações são questões pessoais da igreja organismo do grupo de gente que convive e essa gente pressionado é vencido e age mal e esse agir mal começa a contagiar outros que vão agindo mal e isso torna uma mancha e uma característica naquela igreja grupo e Jesus fala eu estou no meio eu estou aí eu estou vendo não é o que você faz é quem você é o que você faz só vai ter valores espiritual se houver consonância com quem você é se é reflexo do teu interior se é só fachada é fake é performance é religiosidade e isso não muda mundo o que muda o mundo são os valores vividos transformados em atos de justiça e isso muda o mundo é assim é o reino vamos lá o que me chama atenção é que nessa briga terrível o senhor falei para para o que você está fazendo olha o que está acontecendo conserta eu não desisti de você meu irmão essa mensagem me estremece eu olhar para Deus e Deus falar para mim Marinho eu não desisti de você eu potei dentro de você algo que é meu eu te dei dons para que você seja benção na vida dos outros só que você tem uma fraqueza que é a carne todo mundo tem e eu não desisti de você e até se você tropeçar eu vou cuidar da tua ferida e eu continuo acreditando em você até se você cair e se ralar eu te ponho em pé te restauro porque eu não desisti de você irmão isso é tremendo Deus olha para você e diz filha eu não desisti de você mas você às vezes desiste de si próprio e você não é aquilo que Deus planejou que você seja os dons que Deus te deu estão sendo utilizados aquilo que Deus colocou na tua vida você está usando para abençoar a gente no contexto de igreja como igreja para abençoar primeiro os domésticos da fé e depois os outros de fora está acontecendo o que aconteceu que você botou os teus dons na gaveta e parou no meio do caminho qual foi o problema que te sacudiu de tal maneira e você ficou mal e te chutou o balde Deus está falando para está errado conserta porque eu não desisti de você na igreja de Éfeso nós vemos que a igreja tinha um trabalho maravilhoso obras perseverança firmeza doutrinária eles tinham um trabalho maravilhoso só que eles tinham um zelo tão grande com o medo dos falsos profetas que entravam no meio da igreja eles começaram a ter tanto cuidado e eles começaram a fazer a coisa com tanto medo que o amor saiu o zelo tomou o primeiro lugar para essa igreja Deus fala assim vocês estão fazendo bastante coisa mas o erro é esse não adianta justificar o erro com desculpa não estou errando porque não estou errando porque eu estou agindo contrário a palavra de Deus mas fulano eu faço assim porque fulano está fazendo assado você não segue fulano você segue Jesus então não importa o que fulano fez ou deixou de fazer o zelo é importante é bom a gente fazer a coisa de Deus bem feita só que se o zelo ultrapassar o amor o que você está fazendo perdeu o valor espiritual e Deus fala para mim não tem mais valor para essa igreja onde o zelo maravilhoso o trabalho maravilhoso mas o zelo tomou o lugar do amor Deus fala assim lembra-te pois de onde caíste arrepende-te e volta e pratica as primeiras obras se não virei a ti e arrancarei do teu lugar o teu castiçal lembra-te pois de onde caíste e arrepende-te volta e pratica as primeiras obras se não brevemente virei a ti e tirarei do teu lugar o teu castiçal se não te arrependeres versículo 5 apocalipse 2.5 tudo que vocês fazem é uma bênção mas fazer coisa boa não justifica viver no pecado e não fazer com amor o amor está em segundo lugar não é igreja igreja é o grupo que caminha com amor em primeiro lugar por isso a primeira coisa que a nossa igreja tem como lema é comunhão comunhão é o amor em prática relacional se não houver isso não há igreja há um grupo religioso mas não há um grupo que Deus aprova Deus aprova tudo que a gente faz tem que ter a pessoa em primeiro lugar o cuidado em primeiro lugar o abençoar em primeiro lugar não adianta ter um culto lindo com um grupo musical maravilhoso com um conjunto excelente com uma mensagem boa se essas pessoas não estão fazendo com a motivação certa Deus fala não, não, não não é isso que eu quero tem que ter a motivação certa é a primeira motivação da igreja é o amor João 13, 33 e 34 diz assim na linguagem da Bíblia viva o novo mandamento eu dou para vocês que vocês se amem tantos aos outros assim como eu amo vocês e este profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros provará o mundo que vocês são meus discípulos ou seja o que prova o mundo que somos discípulos é amor se não amar perdeu sentido já cantava pastor Renato é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã pois se você parar para pensar na verdade não há Renato Russo está cantando Galatas 6,10 amar como se não houvesse amanhã ou seja hoje no Cairós no tempo de Deus enquanto temos oportunidade façamos o bem a todos tem que amar como se não tivesse amanhã agora meu irmão se não houver amor primeira coisa que Deus fala para e conserta isso então meu irmão nesse finalzinho nessa conclusão dos nossos estudos eu quero deixar essa palavra olha para como você está caminhando o que que você tem falado você tem tomado cuidado para falar para falar com as pessoas você tem cuidado para falar das pessoas inclusive você nem devia falar das pessoas eu não sei que fosse para elogiar porque falar amor é fofoca e Deus não gosta disso mas se a gente fala para abençoar para elogiar vale a pena o amor está em primeiro lugar e Deus fala eu não desisti de você mas para e conserta qual é o conserto? lembra de onde você caiu entende o que está acontecendo volta e pratica as primeiras obras ou seja volta-se a igreja que age por amor amém segunda coisa que Deus fala para a igreja de Esmirna Esmirna era aquela igreja fiel Esmirna estava numa situação de uma cidade complicada era uma igreja que estava vivendo bastante dificuldade mas o Senhor elogia esses cristãos pela fidelidade deles Esmirna é a cidade fiel essa cidade elogiada para essa igreja não tem repreensão uma perseguição terrível estava naquele tempo mais de 200 mil crentes estavam sendo perseguidos e mortos e para essa igreja que está no meio de tanta dificuldade Jesus diz olha o sofrimento não acabou e vai piorar o diabo vai vir com força mas eu estou com vocês e a palavra é não temos irmãos quantas vezes a igreja está caindo está perdendo por medo e pensando ai é que nós é pequeno não vai dar certo é que nós não temos não para falar assim tem que falar errado a gente não temos condição e não conseguimos não vamos fazer que Deus que você serve quando Davi para de antigolias isso mexe com a minha vida todo mundo vê um gigante muito grande Davi vê um Deus muito grande perto desse Deus grande esse gigante é um anão um anão mal desenvolvido com problemas todo mundo só vê a grandeza do gigante Davi vê a grandeza de Deus para de olhar para as coisas antes de olhar para Deus Deus é maior do que qualquer problema tem uma música que cantava assim lembra Deus é maior do que tudo na vida profetiza a vitória você vai conseguir em nome de Jesus Deus é maior meu irmão tu serve um Deus grande Senhor não tenho recurso para Moisés o que tu tem na mão eu tenho uma vara joga no chão para tu ver vira uma cobra acho que uma nája daquelas bem grandona do deserto e sai correndo atrás de Moisés já é só aquele velho gago correndo ai Senhor caramba Senhor socorro Senhor e a cobra atrás dele ai Deus fala agora para a cobra para pega pelo rabo ele pega e vira a vara você acha que você não tem recurso Moisés eu sou teu Deus vai lá com essa vara na mão e fala com o faraó tu vai ver só o que eu vou fazer com você Deus é o dono do teu recurso Deus é o dono do recurso da igreja não tenha medo essa igreja está no meio de um problema quando o problema apertar para de ficar com medo não temas Deus fala eu não desisto de você mas se você está com medo você não está confiando em mim e se você não confia em mim você não pode desfrutar do que eu tenho para você diz lá em Hebreus ora ora sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que aqueles que dele se aproximam creiam que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam Hebreus 11 sem fé não dá para agradar quem se aproxima tem que acreditar nele saber que ele abençoa e continuar firme essa é a nossa diferença quem tem Deus tem fé quem não tem Deus tem uma esperancinha Deus fala para aquela igreja no meio do sufoco está ruim vai piorar aqui na terra mas você tem recompensa no céu eu não desisto de você mas não perde essa pegada vocês estão no caminho certo vocês estão fiéis vai piorar mas não tenha medo fica firme para a igreja de Pérgamo eles estavam com um problema sério eles estavam juntos e misturados a igreja de Pérgamo era a igreja que se misturou e pensou não tem problema a gente participar das festas até se a gente não participar das festas do sindicato ninguém vai comprar com a gente lá tem banquete é dos ídolos mas fazer o que? é só a gente não ligar a gente come junto e está tudo bem e com essa mistura eles começaram a praticar imoralidade com essa mistura eles começaram a se acostumar com a coisa errada eles começaram a se sujar e a igreja irmãos é a noiva de Cristo ela tem que ser santa pura incontaminada essa igreja foi se sujando o pessoal está firme na igreja mas fora da igreja estão fazendo coisas e falam não tem nada a ver não tem nada a ver e por causa disso o senhor fala para essa igreja uma coisa muito muito séria a igreja de Pérgamo o senhor fala eu não desisto de você mas vocês precisam tomar uma postura diferente vocês estão misturados vocês estão seguindo a doutrina de Balaão vocês estão preocupados mais com dinheiro do que com as coisas de Deus para não perder dinheiro vocês estão abrindo mão dos valores de vocês para não perder o dinheiro vocês estão se permitindo se envolver com coisa errada e isso vai trazer uma consequência terrível para vocês terrível se vocês não tomarem cuidado com essa firmeza vocês começam a ceder vem pressão vocês cedem vem pressão vocês cedem vocês são uma igreja que não vão salgar não vão fazer diferença o pecado está enfraquecendo essa igreja e essa igreja se tornou infiel então para essa para essa igreja de Pérgamo que está vivendo essa realidade da mistura o senhor fala arrepende-te porque senão eu trabalharei contra ti a palavra do senhor para essa igreja é terrível irmãos arrepende-te pois se não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca a palavra vai ser a condenação pare com certa não tem mais ou menos o certo é certo o errado é errado faz o que a Bíblia diz mas aí se eu fizer o que vai acontecer Deus vai te honrar mas eu posso perder o emprego Deus vai te honrar mas eu vou ficar mal com a família Deus vai te honrar meus amigos não vão querer falar comigo Deus vai te honrar irmãos a gente tem que ser firme essa igreja abençoada boa começou a ceder e ceder aí começou a ceder na doutrina pastor acho que isso não tem nada a ver esses dias conversando com alguém da igreja alguém falou pastor você precisa tomar uma postura senão vão achar que a igreja é uma bagunça falei eu acho que não irmão você que caminha comigo olha bem para mim olha para minha cara você acha que a gente vai deixar a coisa virar bagunça você acha que eu tenho cara de que a gente vai deixar pecado na boa por consideração não irmão eu amo eu tenho que amar as ovelhas e eu amo mas quem ama corrige a gente vai conversar vai conversar sobre vai confrontar em amor e se a pessoa não quiser consertar a gente vai dar uma dura e se não quiser consertar a gente vai fazer o que um pai faz disciplinar é simples não é bagunça ali eles foram cedendo cedendo a igreja foi deixando um montão de coisa errada para não perder membro a gente não vai deixar a coisa errada a gente vai deixar a coisa certa para não perder Deus se a gente faz a coisa certa a presença de Deus continua dirigindo se a gente começa a fazer a coisa errada o senhor fala eu estou saindo e eu vou vir que nem um inimigo já pensou mesmo ter Deus como inimigo ele fala eu vou brigar contra a igreja eu vou combater eu vou combater a igreja brigar contra o diabo com o senhor ao nosso lado tranquilo agora brigar contra Deus quem vai vencer Deus diz que ele vai ser o inimigo da igreja tem noção o que é isso então para essa igreja que está corrompida para essa igreja que abriu a guarda e deixou a coisa acontecer de qualquer jeito o senhor fala para essa igreja para se arrepende eu não desisto de você mas você tem que tomar uma postura diferente se você não tomar uma postura diferente eu vou vir contra a igreja eu vou ser o inimigo da igreja aí não tem quem livre da mão do senhor irmão se você está fazendo corpo mole e você acha que não tem nada a ver algumas coisas e lá fora a tua vida está ajustada com o erro erro é erro e se é na tua família o erro continua sendo erro você é uma pessoa mas a prática errada é errada não interessa se tem alguém na tua família que é ladrão roubar está errado e você vai amar a pessoa mas você todas as vezes que fala sobre isso você vai deixar claro que isso a bíblia condena se a pessoa lá está com atitude errada de outro jeito está errado muitas vezes a gente cede 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 estava com um amigo querido um tempo atrás esse amigo tem um filho e o filho estava muito aguçado como toda criança quando é contrariada e ele brigava com o pai ele querendo obrigar o pai a fazer o que ele queria mas falando de qualquer jeito com aquele pai e eu no banco da frente irmãos eu sou criado a moda antiga para mim pai é pai filho é filho tem um negócio chamado respeito é sim senhor não senhor não tem outra coisa funciona está na bíblia meus filhos precisam me honrar para viver bem e viver muito está na bíblia eu honro meu pai e agora está na vez de eu ser honrado e honrar o que é cuidar é fazer a coisa certa é tentar agradar é cuidar é isso está ensinado isso não aprendeu vai ser lembrado de que tem que ser assim eu não saí do meu papel de pai e nem o filho pode sair do papel de filho é bíblico e esse rapaz esse amigo e o filho perturbando 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 com desrespeito do tamanho do mundo gritando ai Jesus mexe com a minha carne e o espírito fala não calma ai eu falei fulano caramba fulano na tua casa não é você que manda não você não é homem não é o teu filho que manda em você nossa esquisito na minha casa eu que sou o homem eu sou o pai e meus filhos me obedecem e eu falo não eles escutam e você não é homem não teu filho fica mandando em você o moleque entendeu o recado e parou na hora ficou quieto com vergonha porque eu coloquei a coisa dessa forma ele ficou quieto fomos quando chegamos onde tínhamos que chegar o moleque saiu do carro cuspindo marimbondo eu estou com ódio porque gritando e chorando e eu pensei meu Deus isso está errado a Bíblia diz que filho obedece que o pai não poupa a vara ou seja orienta disciplina bota no seu lugar você está agindo mal dando jeitinho com desculpa qualquer que seja e não está cumprindo o que a palavra diz está pecando Deus fala para se arrepende e pratica o que a Bíblia está dizendo quando você faz corpo mole e mistura com os valores que o mundo usa você está em pecado eu não desisti mas conserta conserta isso então para a igreja de Pérgamo o senhor fala arrepende-se se você não consertar isso eu vou trabalhar contra você eu vou ser teu inimigo não conserta não importa o que está errado aí conserta conserta quanta gente trabalhando mal sendo um péssimo funcionário chega atrasado faz o trabalho de qualquer jeito a Bíblia diz que você tem que ser exemplo conserta quanta esposa agindo mal fazendo do sexo uma arma não faz o que eu quero não tem sexo gerando carência quanto esposo fazendo do sexo uma arma e se afastando da sua esposa a Bíblia diz não faça isso não se distancia não se por pouquíssimo tempo cada oração mas voltem até essa fase essa parte funcionando para não cair em tentação existe queda que é direto daí gente que se trata sem respeito e acha na minha casa eu que sei não conserta para se você não consertar Deus fala eu vou vir vou brigar contra você eu vou ser teu inimigo qual o valor que você está cedendo na tua vida para conserta é o que o senhor fala para Pérgamo para a igreja de Tiatira eles tinham outro problema sério Tiatira tinha um problema de tolerância eles toleravam a Jezabel eles toleravam aquela aquele ensino errado que estava ali no meio da igreja gente se prostituindo a igreja sabia e falava não irmão a gente tem que amar a gente tem que amar pessoas mas a gente tem que odiar o pecado a gente não pode aprovar o erro o erro está acontecendo a gente vai lá em amor mostra o erro e ajuda a pessoa a sair se a pessoa não quer consertar o erro Paulo fala olha ele não quer consertar considera-o como gentil e publicano porque ele não quer consertar não tem como caminhar junto disciplina essa igreja era tolerante com o erro e Deus fala eu dei tempo eu dei mais um pouco de tempo para ver se eles conseguem consertar isso eu dei tempo agora se não consertar se não parar e consertar vai dar problema olha o que Deus fala para essa igreja para a igreja de Tiatira vocês estão trabalhando na berça inclusive as últimas obras são mais do que as primeiras vocês estão tolerando essa falsa profetisa essa Jezabel dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação não se arrependeu eu vou colocar numa cama a Jezabel e os que adulteram com ela vão passar por grande tribulação vai vir doença vai vir repreensão eu dei tempo Deus está falando para muitos irmãos dizendo olha eu estou dando tempo para você consertar essa tua atitude errada estou dando um tempo eu não desistir de você para não te punir eu estou dando um tempo aproveita irmão esse tempo conserta essa é a palavra de hoje para e conserta enquanto dá tempo para a igreja de Sardes era igreja fake parecia que estava viva e estava bem mas estava morto espiritualmente para essa igreja que só vive de fachada que só vive de aparência que não tem compromisso lá dentro que não tem sentido no que está fazendo o Senhor fala assim lembra-te da palavra guarda essa palavra e se arrepende olha o que Deus fala para a igreja de Sardes ser vigilante confirma os que estão para morrer porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus lembra-te do que tem recebido e ouvido lembra disso guarda isso e se arrepende porque se você não vigiar eu virei sobre ti como um ladrão já pensou meu irmão Deus vive de repente que nem um ladrão para te tirar o que ele te deu ou você vive a vida cristã verdadeira e Deus fala para vigia vigia abre o olho lembra do que você tem recebido e ouvido a palavra está sendo pregada lembra disso leva a sério guarda isso e se arrepende se você não fizer isso eu vou vir de repente eu vou tirar tudo o que eu dei você quer perder o que Deus te deu se não quer se arrepende olha para a palavra lembra leva a sério e se arrepende para a igreja de Filadélfia uma igreja abençoada era considerada como uma igreja pequena era considerada uma igreja pobre era considerada uma igreja inexpressiva diante da sociedade e Deus fala para essa igreja eu coloquei diante de você uma porta aberta eu abro e ninguém feche se eu fechar ninguém abre para vocês que estão nessa cidade que é a porta de entrada para a Ásia para essa cidade que deveria ser representante da cultura helênica vocês são representantes do reino de Deus a porta está aberta não olha para para a sua deficiência olha para a sua eficiência eu torno vocês eficientes arrebenta irmãos às vezes quando a igreja tem menos tem menos condições menos recursos tem mais resultado porque confia mais em Deus a dificuldade aumenta a dependência essa igreja dependia do Senhor e o Senhor fala não olha porque você não tem olha para mim não é a tua deficiência é a tua eficiência a tua eficiência está na fé tem que confiar eu boto a porta aberta para vocês como eu quero que Deus fale para nós isso eu estou colocando uma porta aberta diante de vocês aqui nesse bairro aqui no centro de Campo Grande eu estou colocando uma porta aberta para vocês aí no Maranhão nossa nosso grupo lá do Maranhão que está com a gente no culto já começou o discipulado lá na direção do Jorge eu ponho para vocês uma porta aberta aí não olha para a dificuldade olha para a oportunidade e eu vou abençoar vocês essa igreja é fiel pequena sofrendo mas está firme e Deus fala não perde essa firmeza eu ponho uma porta aberta para vocês guardo o que vocês têm para ninguém tomar essa alegria de me servir ontem eu estive em uma reunião com um grupo relativamente pequeno e o meu coração quase explodiu de alegria porque é um grupo que tem uma identidade é um grupo que tem um projeto de Deus na sua vida é um grupo de gente tão especial e a gente está falando sobre isso vamos arrebentar vamos pegar o que a gente tem para fazer ou vamos olhar porque a gente não tem e aquele grupo o olhinho brilhava a pessoa falando não vamos você tem uma identidade quem é você eles falavam o nome e aí a gente está nesse projeto que coisa boa irmão você tem uma porta aberta diante de você fica firme e para terminar para a igreja de Laodiceia é uma igreja morna é uma igreja que não tem problema doutrinário não tem problema de perseguição não tem problema de tolerância parece que está tudo bem tudo funciona perfeito mas o diabo nem tenta essa igreja porque é uma igreja morna é uma igreja que só tem prática religiosa é uma igreja eclesiasticamente perfeita a sua eclesiologia está perfeita a sua liturgia acontece o seu trabalho social acontece mas como se fosse uma empresa igreja não é empresa igreja é um organismo de gente de Deus que faz por amor olhando vidas tem sentido cada um com seu dom é mais do que uma empresa aquela igreja se tornou uma empresa ela é morna para essa igreja o senhor fala eu não desisti de vocês estou vendo o problema de vocês e é sério mas eu não eu não vou deixar conheço tuas obras que nem as frio nem quente quem dera for as frio ou quente como aquelas fontes que nós já vimos daquelas duas cidades que estavam ali perto e vocês dizem rico sou estou enriquecido e nada tenho falta e não sabes que és um desgraçado miserável pobre cego e nu irmão quanta gente está pensando que está bem com Deus quanta gente está pensando que está bem porque está pregando quanta gente pensa que está bem com Deus porque está tocando instrumento quanta gente pensa que está bem com Deus porque está cantando no louvor ou porque está dando aula na escola bíblica ou porque está fazendo qualquer coisa na igreja ou porque não está fazendo nada de errado e fala estou bem Deus fala não está bem nada está mal porque você é morno você não produz nada a não ser culto quantos filhos na fé você tem quanta gente você tem levado para Jesus através da tua vida por quantas pessoas você orou esse mês te procuraram e você ministrou sobre a vida deles quanto de dinheiro você investiu na vida de quem está precisando você não fede nem cheira você é só um membro religioso que não vale para nada no sentido de influência do reino de Deus quem dera você frio de uma vez ou quente meu irmão ou vem nessa pegada ou é melhor você pular fora para o Espírito Santo te alcançar lá fora porque ficar como água de batata aí ficar no mais ou menos e o pastor tem que ficar vindo atrás vamos irmão anima vamos mas não quero pastor mas vamos mas não sei irmão se não quer não vai vá para o raio que o parta vai para o inferno vai para onde tu quiser porque se você assumiu a tua frieza o Espírito Santo tem uma chance de te convencer e te alcançar é o que a Bíblia está dizendo frio agora se você não quer ser quente mas vai ficar morno só como um religioso praticante isso não é evangelho o evangelho transforma a vida numa vida pujante uma vida dinâmica uma vida que produz vida em outra vida se você não está produzindo para Deus fala olha para se arrepende porque eu repreendo os que eu amo por amor eu vou repreender você agora se não tiver jeito se você não consertar eu não posso ficar com você qual é a mensagem irmãos nós vimos de Éfeso Esmina Pérgamo Teatira Sardes Filadelf e Laodiceia todas elas são uma mensagem para olha o que está acontecendo reconhece e conserta a palavra de Deus é conserta vamos consertar está com problema joia o Senhor está com a gente mas não deixe que o problema te deforme não deixe que o problema te transforme em uma coisa que Deus não aceita Deus aceita quem você é não naquilo que você se transformou Deus aceita quem você é não o que você acha que tem que ser conserta conserta é a palavra de todas as igrejas conserta porque Deus quer que você conserte porque Ele te ama mas se não consertar vem a repreensão vem o problema e aí não é problema de Deus o problema é teu essa é a palavra que eu queria que você ouvisse depois ouvisse de novo essa é a palavra que eu reflito muitas vezes porque eu não quero ser reprovado por Deus eu não quero ser rejeitado por Deus porque eu não consertei aquilo que precisava ser consertado a igreja tem problemas o Senhor tem soluções mas essas soluções vão acontecer para quem está posicionado e Deus abençoa então meu irmão a conclusão é para reflete olha para a cruz que é um espelho e ela vai mostrar que erro desses está na tua vida conserta se arrepende conserta e aí Deus vai te abençoar e a promessa dele e todas as promessas para essa vida e todas as promessas para a eternidade vão se cumprir na tua vida mas conserta agora quem não quiser se consertar a repreensão está aí e Deus fala o que vai acontecer vai pagar para ver eu quero desfrutar do que Jesus pagou para eu ver Jesus pagou o preço para eu ver a bênção agora se eu pagar eu vou ver o castigo se eu não consertar vamos consertar nossa caminhada irmão vamos consertar para a gente começar a caminhada na retomada da igreja reunindo junto começar uma coisa diferente de gente que alcança gente que serve gente que ganha gente para Jesus gente que faz da maneira certa vamos ser a igreja que Jesus espera amém Deus te abençoe então vamos orar Senhor em nome de Jesus abençoa teu filho abençoa tua filha que estão recebendo tua palavra nesse momento Espírito Santo convence cada um do que precisa ser convencido abençoa cada um naquilo que precisa ser abençoado Senhor para que faça tua vontade na sua vida sozinho a gente não consegue o Senhor sabe disso mas ajuda teu filho entender lembrar que não consegue sozinho nós precisamos do Senhor nós precisamos depender do Senhor nós precisamos obedecer a tua palavra e consertar a nossa vida se a gente consertar o Senhor vai fazer com que aconteça em nós aquilo que é da tua vontade se a gente não consertar o Senhor vai vir como ladrão o Senhor vai vir como inimigo o Senhor vai vir para o Senhor vai rejeitar o Senhor não tem que aceitar nada diferente daquilo que o Senhor espera nos ajuda a sermos aqueles que o Senhor espera em nome de Jesus amém vamos chegar no final do culto eu queria mandar um abraço para os irmãos que estão com a gente papai está assistindo benção papai está assistindo nosso culto e os irmãos que estão assistindo conosco um abraço especial para os irmãos lá do Maranhão temos irmãos conectados conosco lá no Maranhão tem uma classe de discipulado e tem sido benção um abraço para todo mundo quero mandar um abraço para o especial deixa eu abrir aqui opa está com a gente aqui irmã Maria Napoleão minha parceira de visitação irmã Deus abençoe sua vida irmão Samuel está com a gente Samuel Cruz Jerusa Adriana Mesquita minha sogra Tia Eunice está com a gente lá em casa com a Lene com a Lorena e mais todos os irmãos que estão participando do culto conosco hoje que Deus os abençoe de maneira muito especial quero terminar esse culto nesse último minutinho dizendo uma coisa para os irmãos estamos planejando voltar com a igreja funcionando dentro dos protocolos daqui a dois domingos domingo que vem ainda não vamos fazer a ceia virtual ainda e no outro domingo a gente deve voltar com o trabalho com os irmãos no templo vamos passar com detalhes como vai funcionar vai ser uma classe classe dos idosos vão vir fazer aqui no templo cada um sentado numa pontinha do banco os bancos vão estar mais espaçados vai ter álcool gel na porta termômetro gente ajudando os irmãos então cada um num cantinho do banco todo mundo distante com a distância necessária todo mundo de máscara e vão estar com a classe da escola bíblica pastor Luciano dando aula e depois vão ficar para o culto o culto continua sendo transmitido só que com a classe dos idosos aqui com a gente à noite classe dos adultos e a gente vai escalonando assim os irmãos que não estão participando presencialmente vão poder participar de acordo com a escala da sua classe isso a gente vai estar divulgando para os irmãos com calma essa escala tudo certinho tá bom vai ser benção outra coisa é a gente vai estar a gente está bem pertinho e dando apoio para a nossa filha igreja batista palavra e vida palavra e vida está na transição de ministério pastoral e nesse momento de transição eu estou assumindo internamente esse trabalho para ajudar os irmãos pastor Marcelo entendeu que o ministério terminou o tempo dele ali natural irmãos é assim que acontece Deus deixa até um tempo e fala agora acabou e vai levar para outro lugar para exercer o ministério e vai trazer outro para cá nesse meio tempo a igreja mãe está dando esse apoio para a igreja filha e eu estou com a liderança de lá com os irmãos planejando e fazendo esse trabalho e eles também vão vir semana sim semana não cultuar com a gente aqui no templo dentro dessa escala eles também vão entrar para estar conosco e vai ser uma benção quero que os irmãos estejam orando e quando estivermos juntos compartilhando o amor com esses irmãos que são muito queridos muito, muito, muito queridos vai ser uma benção e os irmãos do louvor vão estar junto com nossos irmãos do louvor fazendo a coisa junto vai ser uma benção nesse tempo até acontecer a sucessão a gente vai estar junto com os irmãos e vai ser muito especial isso então dia 13 voltamos com parte não com todos os membros vai ser a classe da escola de adultos de idosos vão estar vindo e a palavra de vida também vai estar vindo cada um no horário um de manhã uma noite outro de manhã outra noite a gente vai estar fazendo assim e vai ser possível a gente estar cultuando junto e matar a saudade né irmão trate o álcool no bolso para você poder apertar a mão do irmão depois passa álcool esse negócio de não não vou apertar a mão não aperta sim não abraça não mas aperta a mão sim aperta o gostoso depois passa álcool ou passa álcool antes aperta e passa álcool depois mas vamos estar pertinho dos irmãos compartilhando e já começando a voltar as nossas reuniões dia 13 faz seis meses de pandemia e a gente vai estar recomeçando depois de seis meses o nosso trabalho mas eu vou falar mais sobre isso à noite vou falar na quarta vou falar no domingo de manhã vou falar no domingo à noite você vai estar recebendo visita a igreja toda vai ser visitada pelos pastores e alguns líderes que estão nessa campanha aí você vai ser visitado para orar por isso nós queremos que haja mais de cem orações na visita é para dar detalhes compartilhar a vida dar revistinha de escola bíblica que vai ser escola bíblica com revista você vai ganhar revista em casa para já vir estudado e orar pelo trabalho e a gente vai recomeçar dia 13 dividindo os grupos mas a gente vai recomeçar tá ok irmão? que Deus abençoe você um bom domingo bom almoço com seu macarrão com frango pobre come frango domingo irmão digo isso porque eu também vou eu acho que vou comer frango hoje também que Deus abençoe tua vida que Deus abençoe muito teu coração Deus abençoe essa família que se reúne nesse lugar e que está conectada através da internet em nome de Jesus amém? vamos orar encerrando o culto de hoje Senhor muito obrigado porque hoje te adoramos hoje dissemos que o Senhor é importante hoje declaramos vem Senhor nós te esperamos com alegria hoje te entregamos nossas ofertas como ato de obediência de confiança hoje abrimos o nosso coração para tua palavra entendemos o Senhor está dizendo para conserta porque eu não desisto de você então Senhor com os problemas da igreja o Senhor traz soluções mas a tua solução é para e conserta porque eu tenho bênção para tua vida ajuda o teu filho a consertar me ajuda a consertar me ajuda a vencer a minha natureza ajuda o teu filho a vencer a sua natureza o diabo do inferno já foi vencido agora o diabo que está que nós somos para nós mesmos nós temos que vencer todo dia dá-nos autoridade para vencer a carne todo dia e continuarmos fazendo a tua vontade em nome de Jesus amém bom dia meu irmão até a noite se Deus quiser seis e meia estamos juntos aqui compartilha com alguém esse link traz visitante para o culto compartilha com o vizinho com o parente fala vai assistir o culto comigo da igreja vamos continuar continuar abençoando ainda que virtualmente Deus abençoe você em nome de Jesus paz tchau tchau ee é tchau tchau E aí